O Distrito Federal e mais cinco estados brasileiros gastaram quase 8 bilhões de reais no ano passado, justamente no combate às drogas. É isso, Kleber Rodrigues? É um levantamento do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Kleber, bom dia. Bom dia, Elisa. Para você, para quem acompanha a gente, uma excelente terça-feira. Pois é, um estudo divulgado nesta terça-feira, o efeito bumerangue, que foi divulgado hoje, portanto, pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o SESEC. Esse levantamento, Elisa, como você acabou de destacar, levou em consideração tudo o que é investido no combate às drogas em cinco estados além do Distrito Federal. Então, a gente está falando da Bahia, do Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e o Distrito Federal. Bom, o estudo apontou, portanto, que só no ano passado, a lei antidrogas nessas regiões recebeu ali um investimento de quase 8 bilhões de reais em instituições como as polícias civil e militar, o Ministério Público do Estado, além do sistema penitenciário e do sistema sócio-educativo. Quem mais recebeu aporte para investir nesse combate às drogas foram, na verdade, a polícia militar e o sistema penitenciário, com 4,5 bilhões de reais. Depois vem o sistema sócio-educativo, que no ano passado recebeu ali um investimento de 1 bilhão de reais. Aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, 4 em cada 10 adolescentes que estão no sistema sócio-educativo estão lá porque acabaram ingressando ali, foram apreendidos pelas polícias ou civil, militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal em função de drogas. Quando a gente vai para o Pará, essa porcentagem acaba caindo ali para quase 4%. O levantamento também apontou uma falta de transparência. disse que, por exemplo, os custos reais acabam não ficando nessa tabela. E até mesmo a abordagem policial que é feita na rua ali, ela não entra nesse levantamento feito pelas polícias. Um outro apontamento também que foi feito aqui pela Julita Langruber, que é a coordenadora do SESEC, foi que a abordagem, essa questão, ela também acaba afetando principalmente a população negra. e que, no entendimento dela ali, deixa um pouco de lado a questão da segurança pública. É claro que a gente procurou os estados envolvidos nesse levantamento aqui, citados pelo estudo. São Paulo afirmou que o combate ao tráfico é prioridade e que mais de 435 toneladas de drogas foram apreendidas entre o ano passado e este ano. Já o estado do Pará relatou a apreensão de mais de 12 toneladas de drogas e a prisão de mais de 1.700 pessoas integrantes de facções criminosas. O Distrito Federal disse que, no ano passado, não recebeu recursos específicos para combater as drogas no sistema prisional. E os demais estados foram contactados pela CNN, mas ainda não se manifestaram. Eu volto contigo, Elisa.